Bom dia, hoje dando uma passada rápida só pra dar uma orientação. Esse domingo, estive no Sírio-Libanês com meu irmão cardiologista, pra quem não conhece, professor, doutor Roberto Calil Filho, vulgo Beco, e fiquei bastante assustado com Covid. Sírio-Libanês, bom, Einstein, lotado. Os hospitais de São Paulo todos sabem, lotado. Sírio-Libanês, eu fiquei espantado. Ele está, ele, cardiologista, está com 92 pacientes internadas no Sírio-Libanês, sendo que 40 na UTI, e mais 15 no Incor, porque não tem onde colocar paciente. Ou seja, continuem com distanciamento, continuem com máscara, continuem ficando quietos, sem viagens, sem passeios, só o trabalho obrigatório. Claro que todo mundo deveria estar trabalhando nessa loucura de não ter rendimento. Então todos sabemos, né, que é importante manter o rendimento da família, da sobrevivência, mas não é isso não. O importante é, vocês que vacinaram, não abusem, porque, isso que eu fiquei espantado, tem muito paciente entubado já com a vacinação completa. Então, normalmente, quando tem maior FK, quer dizer, maior incidência de vacinação do Corona, a gente tem pegado bastante pacientes de idade com reinfecção após vacinação. Então não é porque tomou vacina que vai sair sem máscara, que vai quebrar as regras do distanciamento social, do gel, etc, etc. Então, cuidado, muita gente vacinada completa com a segunda dose está pegando de novo. Então o que é importante? Vacina sim, mas não só porque vacinou, você vai relaxar com retirada de máscara, paroso de gel, distanciamento social, ou seja, é para manter todo o protocolo de pandemia, pelo amor de Deus, está morrendo mais de 4 mil pessoas por dia. Isso que a gente tem contabilizado. Agora, o que tem encontrado é, pós-doses completas de vacinação, pacientes reinfectando e não só reinfectando, pacientes até entubadas e não são poucas. Ou seja, quem tomou vacina, continue se cuidando e cuidando do próximo. Que se você tirar a máscara, não é que o problema você está se arriscando, Você está arriscando os outros, né, a se contaminar e até óbito, porque não tem leito para tratamento. Então, quem tira a máscara e anda na pracinha, dá uma corridinha, uma pedaladinha sem máscara, está arriscando ao próximo. Então, pelo amor de Deus, brasileiros, vamos dar uma de brasileiro? Brasileiro de verdade? Vamos tomar cuidado um do outro? É isso que está faltando no nosso país? Então, vacinação, sim, ontem, todos. Mas não é porque vacinou que não vai se contaminar. Então, por favor, mantenha todo o controle da pandemia. Máscara, gel, distanciamento social. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Fique ligado no YouTube.